1 No! Cai erradão Eu só quero... Luteamento, mano. Ah, o cara me derrubou e caiu Que isso? O outro pegou uma caixa e foi embora com a caixa, velho Todo mundo tentando vir me bater, caindo lá pra baixo. Aí eu caí também Tô sem vigor pra subir aí, velho Aí eu cheguei a placa lá Isso parece que isso Vai largar ele ali, hein? É porque vai cair os cara de lá de cima estouradão Uh, peguei meu chute blaster aqui Nossa, tem cara brigando embaixo da tua casa, hein? É, se você matar muito, você sobe mais rápido Nossa, dá uma vontade de pular na água aqui Ah, tá de novo Deixa eu achar pra daqui a pouco Hummm Vem aqui, vem aqui Uma caixinha, velho Uma caixinha isso aqui, mano Não, não, tá bom, tá bom Próxima vez que eu achar um, eu vou jogar no lixo É Não, joga não, caralho Joga não, porque isso daqui a gente vai ganhar, porra Na mesma caixa veio um verde e um azul, velho Não, isso aí, cara É pra evitar que as pessoas estiverem Não, tô tranquilo, mano Já, já eu achou Tu tem o chute aqui, você não gosta, né? Ah, eu não pego mais essa porra, hein? Não, na última partida eu não acertava no cara de jeito nenhum É um golpe que tem que tá encostado no cara pra pegar nele, velho Toca a luz Outro No parque o nosso lugar Para acertar No parque o nosso lugar Amigo dele tá aqui comigo O da seta eu gosto O da seta pega o cara lá no inferno O amigo dele ali, velho Eu acho que é amigo dele Ih, o toio tá voltando o tabu Tá indo em você, hein? Cai nele, cai nele Ah, ele deu, velho e aí 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 tem um aqui vem maté tem mais cara ali ainda e a gente foi lá vai brotar mais 30 velho e pega uma dessa caixa que eu pego outra e porcaria bem e o bobalhaço aqui ó vou matar ele mano e ele vai se matar E aí me pegou E aí e o amigo dele eu joguei lá para fora vem E aí eu vou ficar longe velho vai um só nele mano vai gostei se não fodeu E aí E aí o melocotoso o x-pot aqui E aí o bicho E aí Me pegou, nossa, não me pegou, me deu socão no bucho Boa Esse aqui tá ruim, mano Acabou o ult dele Esquivou de mim Ai, ai, o cara tá com golfinho aí, cuidado Joguei pra fora É perigoso dele jogar a gente pra fora com o golfinho, tá? Ih, ele tá com chute, esse aqui tá com chute, véi O magrinho de amarelo aqui tá com chute E ele tá na maldade tentando jogar, véi Daí quebrou de vigor nele Joguei Oh, é como vocês jogaram o jogo, pessoal Ai, ai, ele tá com o Supremo aqui Eu tô quase matando o outro aqui Matei um aqui Ele tá de Supremo, né? Boa Cuidado que ele vai levantar dando soco no bucho aí, ó Não consegui pegar ele Muito apertado aqui, véi Muito apertado aqui, véi Ah, mau lugar que o cara se enfia, véi É isso, é isso Um GG pra caralho Nossa, essa partida aqui Deixa eu ver quantos eu matei, véi Eu matei seis Segura o botão esquerdo Ah, o carregado do botão esquerdo Vai carregar golpe é foda, véi Ah, não tem item aqui, véi O bobão aqui tá com golpe aqui, ó Tentando jogar o pessoal lá pra baixo Ele só tá com esse soco Eita, caí sozinho, véi Tem um monte de caixa no andar de baixo aí, véi O que tava tentando dar o soco nos outros? Peraí que eu vou ver se eu acho um golpe bom aqui também Foda que eu não tenho golpe, véi Ih, ele caiu Ele tá aqui comigo Ah, não consegui pegar ele, véi Ele tá subindo aí de volta Aquele lá que você derrubou Eu vou lutear o parque aqui, véi Muita caixa aqui pra eu largar aqui pros outros pegar Então deixa aí, véi Na outra a gente deixou um cara caído, hein Eu já tô full pote, já Falta um de vida e um de dano O de dano eu peguei Falta só um de vida Vem pra cá pra mim aqui Só não tem um golpe, véi Vou pegar esse gancho aqui que é melhor que nada Meio porcaria, mas serve Tem um ganchão nele, esse aí Tá ruimzão esse aqui, véi Caralho, é o tanto de gente, véi Aí não tem condição, não Mano Tinha dois livrinhos azuis caídos do lado do prédio Um era o soco e o outro era o chute Os dois que eu gosto, peguei Tô tranquilo já, já tô full pote Full frango, tem um bobão me focando aqui Ah, ele me deu golpe, morri, véi Mano, tem muita gente, véi Eu acertei ele, mas o golpe dele deu prioridade Tão tudo brigando aqui, véi Tem uns três caras aqui brigando Aproveita, quem me deitou é esse de roupa branca, hein Ele mesmo Mano, não dá pra atacar ele, eu também não consegui atacar ele, véi Ai, que lixo, mano Ah, sai fora, véi Boa, boa, boa Boa, caralho Ele vai morrer aqui, hein Morreu, nossa, ele deve ter ficado muito puto, véi Ele deve ter ficado muito puto, mano Pega aqui, ó Eu também tô com pouco, deixa lá, deixa lá Deixa lá, véi Se morre assim, não tem nem como reviver, mano Ó, tem pote de dano aqui Tá levando algum frango? Pote de dano tem um monte, véi Mano, não entendo essa missão da escalada, véi Sério, mano Tem 500 aqui, vem cá, vem cá Ah, mano, meus golpes nunca tem prioridade, véi Esse aí que tá ruim O amigo dele, o amigo dele tá ruim Matei Ih, não é amigo dele não Morreu direto Tem 180, 140 Ai, me deu no bucho aqui Boa Tá ruimzão, mano Vai me pegar, ai Foi de base Caralho Caralho, você não achou um socão, véi Nem verde Vou subir aqui pra ver como tá aqui Cara, tem um pessoal brigando pra lá Muitos potes Ai, ai Caralho, quase fiz merda Cristal Olha os caras se matando Tudo ali fora, véi Boa Boa Ai, ai Não, você viu como eu acertei ele, velho? Matei. Matei os dois, velho. Não sei. Tô sem vigor, tô sem vigor, tô sem vigor, tô sem vigor. Nossa, mano, olha os caras aqui, ó. Os competidores devem estar esperando os restos. Nossa, velho. Só pra assustar, só pra assustar. Ai, vai me pegar. Ai, me pegou. Não vou morrer. Vou morrer. Deitei. Ai, eu tô um hit. Cara, eu não consigo acertar esse maluco, mano. Boa. Nossa, tá tendo gente com socão aqui embaixo, ó. Tô ouvindo só os tirambatos ali, mano. Ele me quer, velho. Ele não deve gostar de gato, mano. 320 nele. De novo, velho. 400. Ele não morre, mano. Ah, velho. Pior é que você morreu mesmo e eu não tenho vigor, velho. Tá bem que meu vigor carregou. Você vai morrer, mano. Vai, vai embora, mano. Tem frango? Eu tenho. Vem cá, vem cá. Pega esse aí. É aqueles dois caras ali só, velho. Ué, esse um tá onde? Hum, tá aqui. Achei ele. Hum, esse aqui esquivou, velho. Tá travando o meu jogo, mano. 500 naquele ali. 600. Tomei muito aqui, velho. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Caralho, tomei muito. Boa. Ai, ai, ai. Cai, cai, cai. Pegou meu frango ali, ó. Vai curar ali. Boa. Pronto, dei 500 nele. Ah, você tá com tempo. Relaxa. Eu não consigo curar, velho. Deitei. Ah, ele tá só esquivando, bonzão, ali. Boa. Falta só o magrelinho lá. Ele tá por aqui. Ah, ele aqui. Tá aqui embaixo, ele. Ele tá com soco, velho. Foi mal, foi mal. Vai, vai, vai. Vai levantar essa porra, mano. Vai, vai, vai.